Mas eu devo dizer que muito de eu ter a equipe feminina e de eu ter comprado o barco era porque todo mundo. Agora me fala, falando em experiência, que conselho você daria para as jovens mulheres que tentam entrar num mundo tão competitivo masculino, tanto na ciência como no esporte? Que não é fácil, né? Todo mundo fala que está tudo bem, mas ainda tem um... Tem, tem muita coisa que a gente ainda tem que batalhar. Você sendo uma referência, né? Eu, assim, eu não sei, mas eu busco dar o meu exemplo, né? O meu exemplo é você ser determinada, acreditar em você e buscar com essa característica que eu acho que não deixa de ser feminina, de você buscar conhecer as pessoas, né? Buscar entrar naquele lugar com as suas potencialidades. Todo mundo tem as suas potencialidades, né? Ontem mesmo eu brinquei com a moça que eu trouxe para ser minha tática. Eu falei assim, hoje nós vamos fazer social aqui no PIR. A gente vai passar aqui, vamos conhecer todos os barcos. Dá bom, assim, bater papo não só com os comandantes, mas com os marinheiros. É para entender, né? Ah, então vamos conhecer aquele barco? Vamos conhecer aquele outro? Na vida profissional e no esporte é a mesma coisa. Mas eu devo dizer que muito de eu ter a equipe feminina e de eu ter comprado o barco era porque as pessoas não me convidavam. Aí eu falei assim, ah é? O povo não me convida? Então agora quem vai ter que convidar sou eu. Eu vou comprar um barco.